Glória! Aleluia! Não precisa me entender, o que eu vim oferecer, é segredo meu com ele. Glória! Quero que o meu vaso quebrar, e o peito derramar, e chegar pertinho dele. Aos teus pés sou o Senhor, reconheço nada só, sou só valente de ti. Mas estou em tua presença, a fé em evidência, e me fortaleço em ti. Quero me lembrar, o meu vaso quebrar, ao teus pés meu Senhor. O meu desejo maior, tu conheces melhor, é poder te agradar. É o desejo de queimar, é uma chama acesa, que ali é de luz. Glória! 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 Tudo posso em ti, Jesus Quero me derramar O meu barco quebrar Ao teu pé, meu Senhor O meu desejo maior O que é que o melhor É poder te agradar É um desejo que queima É uma chama a cheirar Que abre dentro de mim E ao entrar no altar O meu fogo está lá E esse cheiro sumir Seja o meu amor Minha paz A boca queijo da tarde Oh, 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 oh Seja o meu amor Minha oração Com o cheiro Sua vida Seja o meu amor Minha vida Eu proceder Meu agir Com o brilho Com o brilho Que é o amor Isso é impossível Para mim Mas tudo posso em ti, Jesus Tudo posso em ti, Jesus Tudo posso em ti, Jesus Aleluia 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 Com a minha vida Que é valorado Com tudo o que tenho Deus, eu quero adorá-los Sei que sou pequenino Mas quero adorá-los Mostrar aos teus pés Que eu quero adorá-los Diante do trono Quando eu quero levantar Quero a tua beleza Pois de ti não posso ficar Eu quero derramar Eu quero derramar O meu lado te amado Eu amar os teus pés Eu quero te adorar Porque sei que Deus Tu és Eu te louvarei Deus te louvarei Eu te louvarei Tu és meu rei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Tu és meu rei Diante do trono Com o entendo Teu rodar Quero a tua presença Pois de ti Pois de ti não posso ficar Eu quero derramar Eu quero derramar O meu lado te amado A tua presença Ao teu pé Eu quero te adorar Eu quero te adorar Porque sei que Deus Tu és Eu te louvarei 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 Tu és meu rei Eu te louvarei Tu és meu rei Eu te adorarei Te adorarei Te adorarei Tu és meu rei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Tu és meu rei Eu te adorarei Eu te adorarei Eu te adorarei Tu és meu rei Eu te adorarei 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 Você vai ver, você vai vencer Na função de Deus e no seu poder O crente cheio da unção Manda as mães na prima E deseve poder Ele vai jogar o mar e ele sai Do mal de mar Ele vai soltar o demônio Mas o pé do perfeito Ele vai soltar o mar Não me derrubir Ele vai soltar o mar Não me derrubar Se ele derrubar Que o cara é assim Que me filha da pobre Vai passar por ti A deusar a mar Na função de Deus Reponha nos olhos do Senhor Jesus Receba a benção e a sua luz E você vai ver, você vai vencer Na função de Deus e no seu poder O que ele chega no chão, anda fora e a sua filha Ele recebe o poder, ele passa o mar, ele sai o lado de lá Ele escuta os demônios, faz o inferno de lenda Ele mora dando a bola, vai ter o fim Ele mora no local que o povo vai cair Quando está no deserto, Deus e no seu poder O que ele chega no chão, Deus e no seu poder E se não pode, vai passar o mar, ele sai o lado de lá Na função de Deus Ele chega no chão, anda fora e a sua filha Ele recebe o poder, ele passa o mar, ele sai o lado de lá Ele escuta os demônios, faz o inferno de lenda Ele mora dando a bola, vai ter o fim Ele mora no local que o povo vai cair Quando está no deserto, Deus e no seu poder E se não pode, vai passar o mar, ele sai o lado de lá E se não pode, vai passar o mar, ele sai o lado de lá Ele me vai passar o mar, ele sai o lado de lá